O planejamento todo já foi feito, inclusive nós estamos com a ordem de operação já pronta para o trabalho de eleições, que é um trabalho que praticamente vai ser intensificado a partir da sexta-feira, dia 26, se estendendo até o terno do pleito no dia 28. A princípio nós vamos estar com toda a tropa empregada, todo o efetivo pronto, aqui disponível de Bacabal, nós vamos estar com ele trabalhando no dia do pleito do dia 28. Nós vamos receber também um reforço do batalhão de choque de São Luís, a princípio estava previsto o número de 40 policiais, mas esse número foi reduzido em razão de outras demandas do Estado, mas o número que vem ainda é bem satisfatório para nós e ainda estamos aguardando mais um sinal do reforço do batalhão Tiradentes de São Luís, que poderá vir aqui com cinco motocicletas para reforçar esse pensamento urbano aqui no dia da eleição. E também já está sendo estudado através do juiz responsável pelo terreno e da Força Federal também, para dar apoio aqui no dia. A gente sabe que aqui é muito complexo o trabalho da eleição, a eleição que envolve não só o segundo turno para a presidente da república, mas também a escolha do novo prefeito da cidade, em razão de uma eleição suplementar, certo? E isso aí com certeza poderá gerar conflitos. E como a Polícia Militaria trabalha na prevenção, nós vamos estar com o efetivo bem preparado e reforçado para que não haja nenhum prejuízo para o pleito nesse dia, no dia 28. E a Polícia já deu uma resposta nas eleições passadas aí, com condução de várias pessoas aí para a Delegacia de Polícia? Com certeza, todos aqueles crimes que foram feitos flagrante, foram devidamente conduzidos, o juiz estava muito atuante, o juiz estava no dia, a Polícia Federal também, acompanhada pelo Dr. Sombra, que veio de São Luísa nos apoiar. Então, todos os casos que foram denunciados, que chegaram ao nosso conhecimento, foram feitos as conduções até a Delegacia para os outros procedimentos legais. Comandante, as pessoas também podem ligar para o 190 também, denunciando a compra de voto e boca de ouro? Não só o 190, o cidadão pode estar ligando para nos fazer a denúncia, como também tem um aplicativo pardal do TRE, do TSE, na verdade, que a pessoa pode abaixar o seu celular e está fazendo a sua denúncia através dessa ferramenta no aplicativo do TSE.